Ela quis conhecer meu cafofo, então vou te mostrar quem manda Eu puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Eu puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ela voltou de pé na bamba, de tanta macetada que tomou essa viagem Ela voltou de pé na bamba, de tanta macetada que tomou essa viagem Ela voltou de pé na bamba, de tanta macetada que tomou essa viagem Escurei, eu te pego o fim, sei que cê gosta da minha pegada Te ofereço melhor o risco, sabe que hoje cê tá com os cara Tão monstrabilidade que cê tem que arraba Gostei do Tik Tok com a amiga safada Ela voltou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Voltou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Voltou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Gigi Pequeno, MPC Puta que pariu, cara Ela quis conhecer meu cafofo, então vou te mostrar quem manda Eu puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ela voltou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Voltou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Escurei, eu te pego o fim Sei que cê gosta da minha pegada Te ofereço melhor o risco, sabe que hoje cê tá com os cara Tão monstrabilidade que cê tem que arraba Gostei do Tik Tok com a amiga safada Ela voltou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Voltou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Voltou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Voltou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Voltou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Escurei, eu te pego o fim Sei que cê gosta da minha pegada Te ofereço melhor o risco, sabe que hoje cê tem que arraba